Sejam bem-vindos, hoje é segunda-feira, dia 12 de agosto de 2019. Neste vídeo vamos falar sobre a capitalização. De acordo com a matéria de economia.ol.com, o governo vai enviar à Câmara dos Deputados uma nova PEC proposta de emenda à Constituição para criar a poupança da aposentadoria, a chamada capitalização. O ministro Onyx Lorenzoni, que é o chefe da Casa Civil, disse sábado passado, dia 10, que nas próximas semanas o governo enviará uma PEC proposta de emenda à Constituição para o Congresso Nacional, que pretende ou para criar a capitalização previdenciária. Nesse modelo sugerido pelo governo, cada trabalhador aplica o dinheiro numa espécie de poupança para garantir a própria aposentadoria no futuro. Vale salientar que essa proposta já foi tirada do texto base da reforma da Previdência Social. Não foi aceita e o governo tenta novamente colocar essa capitalização. O ministro Paulo Guedes insiste na capitalização. Repetimos que ela foi retirada há poucos dias do texto que seguiu para o Senado Federal. Agora o ministro Lorenzoni disse que o governo vai reeditar. Gostaria de saber se é constitucional. Ela deve passar primeiro pela CCJ. Alguns especialistas já falam que é inconstitucional reeditar essa PEC, um modelo de capitalização, como insiste, repetimos, o ministro da Economia, Paulo Guedes. Essa proposta deverá passar primeiro pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. E nessa comissão deve-se ver se é constitucional, se ela não vai ferir a Constituição Federal. No atual sistema, ou no sistema atual, os trabalhadores da ativa bancam a aposentadoria dos mais velhos. O nosso sistema é o sistema de repartição, que está aposentado, está recebendo as aposentadorias que são pagas pelos trabalhadores da ativa. E assim sucessivamente. A proposta, ou seja, essa proposta de capitalização, pode ainda reunir ajustes na Previdência Social, como uma espécie de mini-reforma. E esse texto deverá chegar à Câmara dos Deputados, enquanto a PEC da Previdência, a número 6, ainda tramita no Senado Federal. O ministro Onyx Lorenzoni defende que a PEC, essa proposta de emenda à Constituição, será instrumento da, entre aspas, libertação do Brasil do capital externo. Fecho aspas. O senador Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, estima que a PEC da Previdência, a PEC 06, terá tramitação de pelo menos 45 dias, prazo mínimo regimental, no Senado Federal. Segundo o ministro Onyx Lorenzoni, essa proposta trará detalhes da capitalização. Essa PEC terá mais detalhes sobre o sistema de capitalização que o ministro Paulo Guedes insiste em colocar aqui no Brasil. No projeto original, ou seja, na PEC 06, aprovado nesta semana na Câmara e seguiu para o Senado, havia apenas um dispositivo permitindo a capitalização, mas foi barrado pelos deputados. Mesmo sendo barrado pelos deputados há poucos dias, o governo vai emitir uma nova PEC, tentando colocar a capitalização no sistema previdenciário do país. Abro aspas. Ela virá numa PEC especial, com todo detalhamento, porque ali está o grande futuro do Brasil. Não apenas na questão previdenciária, mas preponderantemente como instrumento para ampliar a poupança interna. Quem falou isso, fecho aspas. Quem falou isso foi o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Abro aspas. Vejam bem, em 18 países que tentaram a capitalização, não houve êxito. Argentina, Equador, Bolívia, Venezuela, Nicarágua, Bulgária, Cazaquistão, Croácia, Eslováquia, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Macedônia, Polônia, República Tcheca, Romênia, Rússia, Colômbia, Chile, Peru, Uruguai, México, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Armênia, Nigéria e Gana. Esses foram os países que tentaram essa capitalização do senhor ministro da Economia, Paulo Guedes, e não deu resultado. Foi um fracasso total. Insistimos que o governo quer reeditar, aliás, quer não, ele vai reeditar, já na próxima semana, de acordo com o ministro, Onyx Lorenzoni, uma PEC, Proposta de Emenda à Constituição, para tentar, mais uma vez, colocar a capitalização no sistema previdenciário do país. Então, de acordo com matéria em economia.org.com, o governo Jair Bolsonaro vai enviar uma nova PEC, Proposta de Emenda à Constituição, à Câmara dos Deputados, para criar, entre aspas, a poupança da aposentadoria. Ela vem com um novo nome, mas é a capitalização do senhor ministro da Economia, Paulo Guedes. O governo federal insiste na criação da capitalização de Paulo Guedes. Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, falou sábado passado, dia 10. Nas próximas semanas, diz ele, o governo vai enviar essa PEC à Câmara dos Deputados. Enquanto a PEC 06, que é a chamada PEC da Reforma da Previdência, está tramitando no Congresso Nacional. E, de acordo com o seu presidente, o senador Davi Alcolumbre, do Dento Amapá, deve durar mais ou menos 45 dias. Nós vamos deixar o link dessa matéria aqui embaixo, na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo. Música 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 Música